Vocês estão cansados de saber como esse quadro funciona, né? Os membros do canal vão lá no nosso grupo, na nossa comunidade, inclusive virem membros do canal, ajudem o canal Três Pontos a continuar produzindo conteúdo nesse momento sem Atlético, a ajuda de vocês é fundamental, e eles mandam algumas perguntas. E eu tento responder essas perguntas, então não tem muito mistério este quadro aqui. Eu vou mandar um salve para a Evolução Pisos e United Gym KTO, lembrando que a gente está em fase de Copa do Mundo, a KTO, obviamente, está ali com as melhores odds, está cheio de mercadinho bom, de finalização, de passe para você deitar e fazer teu final de semana, sempre com responsabilidade. E a gente tem aqui embaixo também o link do curso de networking do nosso querido Arnubak. Não é só no jornalismo que o networking é fundamental para você conseguir não apenas contatos, mas os contatos certos. Então, não perde tempo, se inscreve, o link está aqui embaixo, aproveita que está com promoção, tá? Vamos lá. Rapaziada, vou te falar aqui que a galera foi bem, tá? Não tem pergunta só do Atlético, não. Tem pergunta de seleção brasileira. As perguntas estão realmente boas. Começa com uma de seleção brasileira, inclusive. Inclusive, Fred ou Bruno Guimarães. Cara, essa aí, tipo, eu gosto do Tite, tá? Eu costumo defender o Tite, eu acho o Tite realmente o melhor técnico brasileiro. Eu acho que dos técnicos brasileiros foi o que conseguiu trazer algo novo na última década, assim. Conseguiu criar um 4-1-4-1 muito eficiente. Foi muito campeão no Corinthians, inovando. Vai muito bem na seleção brasileira, os números mostram isso. Mas essa decisão dele eu não consigo entender e acho que ficou muito claro nesse último jogo, né? Como o Bruno entra, melhora o time e faz o time ter uma posse de bola mais consciente. O Fred, eu acho que é até escalado em outra posição ali, outro setor, sabe? Em outra sessão mesmo. Eu queria dizer sessão, que não é pra ser um ritmista como é o Bruno. O Bruno é bola no pé dele e ele ditando o ritmo o tempo inteiro. A questão é que a seleção se sente mais à vontade tendo esse ritmista do que esse jogador da infiltração, como é o Fred. Então, o Bruno merece ser titular. Acredito que depois desse jogo contra a Suíça se mantenha no time titular. Era uma questão de tempo pra ele entrar e não sair mais. Tomara que vire uma peça fundamental, assim como o nosso xaropinho foi em 2002 e o Bruno seja em 2022. Lembrando que ele fez uma homenagem ao Atlético, né? Um fotógrafo pegou uma imagem bem legal do Bruno ajoelhado com a bandeira do Atlético no fundo e ele não deixou de postar nas redes sociais sempre exaltando o furacão. O Bruno Guimarães é um gênio. Vamos lá, segunda pergunta. O Atlético acerta em ir atrás do Madison? Cara, a gente conversou sobre isso ontem. Eu acho que não, bicho. Eu acho que não. Não, acho que primeiro de tudo, quando você é um time que se coloca no meio dos ricos, você precisa ser mais criativo, sabe? Quando você se coloca no meio de times que tem oito, nove vezes a sua folha salarial, você precisa ser um time mais criativo, você precisa ser um time que tenha mais capacidade de ir aonde esses outros times não vão. E o Madison não é essa escolha criativa, muito pelo contrário. Madison é uma escolha ali normal. E pro Atlético, assim, com todo respeito, não serve o normal. O Atlético tem que sempre pensar além. Tem que sempre pensar num nome que possa chegar e contribuir de uma maneira que um lateral ok do futebol brasileiro não contribui. E o Atlético foi no trivial. Eu nunca gosto quando o Atlético vai no trivial. E ainda tem o fator que o Madison veio de uma temporada muito ruim, sabe? Eu acho que isso acaba piorando a escolha. Mas, assim, o retorno parece questão de tempo. Dia 15 aí, vamos ver como o time entra em campo. Dia 15 de janeiro, dia 25 de fevereiro, já tem reapresentação. Vamos entender aí o que vai acontecer com o Madison. Mas eu confesso que eu não gostei. Estamos lentos no mercado? Uma pergunta com um toque de corneta. Cara, eu acho que, assim, estamos. Eu acho que estamos. O primeiro ponto é esse. Eu acho que estamos. Mas eu acho que existe uma explicação pra essa lentidão no mercado, que se chama Copa do Mundo. A Copa do Mundo, ela, de alguma maneira, afeta todo mundo. Principalmente o mercado do futebol. Então, não é só o Atlético que tá lento. O Flamengo tá lento. O Palmeiras tá lento. O Corinthians tá lento. O Grêmio tá lento. E, assim, na questão de necessidades, eu não sei se o Atlético é um dos times que mais precisa. O Atlético, ele é um time que tem uma boa base. É um time que tem ali um elenco numeroso suficiente pra começar a temporada. Nas principais competições ali do início do ano, eu acho que dá pra dar conta com o que a gente tem. Quem sabe fazer um mercado mais volumoso no meio do ano que vem. Não sei. Mas, dentro de uma lentidão, eu acho que é uma lentidão com explicação, sabe? Eu esperava, pelo menos, um reforço anunciado. Mas, também, olhando pro lado, eu não me sinto tão apavorado. O Brian Garcia vai ter mais minutos em 2023? Expectativa que sim, né? O Brian, desde que o Filipão chegou, jogou pouquíssimos jogos. Começou a atuar mais nessa reta final. Acho que a última impressão que o Brian deixou no jogo contra o Botafogo é uma impressão muito positiva. Quase faz um gol, inclusive. Eu espero ver mais o Brian. Eu espero ver o Brian ajudando ali um meio campo que, pelo menos, é a minha expectativa, que jogue com três volantes. Então, eu sinto que o Brian, ele pode começar a ser o jogador mais utilizado, sim. É um jogador dinâmico, é um jogador que pode cair mais pro lado direito, tem boa chegada. É aquele jogador que polvoa muito bem o meio campo, né? Parece que tem dois, três, Brian Garcia correndo ali. Às vezes, um pouquinho estabanado, mas é um jogador que precisa amadurecer. E eu acho que esse amadurecimento vem com minutos em campo. Então, espero ver mais o Brian jogando. Pedro Henrique, vaza ou não? Interessados ele tem. Se você tá torcendo pro Pedro Henrique deixar o Atlético, o que eu posso te falar é o Pedro Henrique tem muitos clubes interessados no futebol dele. Isso é o suficiente pra ele deixar o Atlético? Não é o suficiente pra ele deixar o Atlético. Mas que o Pedro Henrique tem muitos interessados no futebol dele, isso tem. Sabe? Galo, Botafogo, Vasco, São Paulo, são clubes que eu sei. Além dos mercados de fora. Mercado japonês, mercado, enfim. Então, assim, eu sinto que o Pedro Henrique, ele é um jogador que tem chance de sair. Tem chance de sair. O Atlético botou um valor ali elevado. Vamos ser sinceros. 4 milhões de euros pelo Pedro Henrique é elevado. E, assim, parece que não é qualquer proposta que vai tirar o Pedro Henrique. Mas, assim, bato na tecla. Interessados ele tem. Tá ligado? Os demitidos do clube vão fazer falta? Cara, quando você passa por uma reformulação, eu acho que, de alguma maneira, você vai precisar de tempo pra saber lidar com um cenário que você não tinha que lidar antes. O que isso significa? Pô, se você tinha, sei lá, uma galera gigante no mercado de scout, agora você não tem mais, talvez alguns processos vão ser mais lentos, talvez alguns processos não vão conseguir ser feitos. Então, assim, eu acho que quando você demite uma pessoa, e não foram uma, foram várias, você, em algum momento, vai sentir falta dessa pessoa. Mas, acho que o clube tem capacidade de se readaptar rápido ao ponto que essas pessoas não façam tanta falta. Óbvio, são trabalhadores que vão ficar sem emprego. Isso nunca é um motivo pra comemorar, mas eu fico pensando, assim, como o clube pode se readaptar, né? Então, vai depender muito dos funcionários que ficaram. São funcionários certamente competentes, o clube tem seus processos de avaliação ali, espero que todo mundo consiga dar conta do recado. Vamos lá. Cite um reforço pra cada uma das seguintes posições. Zaga, lateral direita, lateral esquerda e ponta. Zaga, Adonis Frias, jogador do Defensa e Justiça. Acho um jogador que elevaria muito nossa capacidade de construção de trás, um jogador que tem boa chegada na frente também. Acho que, assim, seria um companheiro bem legal ao lado do Thiago Heliano, que vem de um clube que tá revelando muito bem no futebol da América do Sul, que é o Defensa e Justiça. Acho que é um jogador que, assim, ajudaria a gente a resolver alguns problemas ali de excesso de chutão e tudo mais. Lateral direita, eu vou pro futebol argentino também. Eu falo de Manuel Godoy, lateral que, Leonardo Godoy, lateral que enfrentou a gente no, na Libertadores, jogando pelo, pelo Estudiantes. Uma flecha pelo lado direito, queria muito em situações de gol e tudo mais. Lateral esquerda e ponta. Pra você ver como eu, eu tento ser pego de surpresa aqui pra não vir com as respostas forçadinhas, né? Cara, lateral esquerdo. Vocês têm alguma sugestão de lateral esquerdo? Deixa aqui, porque eu gosto tanto do Abner que eu nem penso em outro lateral esquerdo. E ponta, velho. Eu vou falar o Ademir, cara, eu gosto muito do Ademir. Acho o Ademir, do Galo, um bom jogador. Acho que, assim, pro nosso lado direito seria interessante. O Ademir, o Nicão, mas acho que o Ademir encaixa mais nessa estrutura de time físico, time alto, time que pressiona bem. Acho que esses, esses nomes estão interessantes. Lateral esquerdo que eu vou ficar devendo a vocês. Queria trazer um nome mais, um nome mais concreto, mas vou, vou deixar passar. Outro nome que pode ser interessante é o Mel Garejo, né? Jogador do, 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 do Libertar que também enfrentou a gente na Libertadores e vem de um momento muito bom no Libertar. Podia ser um nome legal de se contar. Vale a pena ir atrás de um meia pra 2023 ou o Vitor Buenno da conta? Imagino que ele esteja pensando pra reserva do Terence. Eu acho que o Vitor Buenno da conta, mas eu não reclamaria de ver mais um meia no elenco. Eu acho que mais um meia no elenco faz sentido, tá? Dá pra ter Vitor Buenno com o Terence? Até linkei. Dá pra ter Vitor Buenno com o Terence. Dá pra ter Vitor Buenno com o Terence. O Atlético uma das suas últimas boas apresentações na temporada contra o Goiás. Teve Terence e Vitor Buenno dividindo ali lado direito e zona central. Lado direito e zona central. Acho que os dois têm boa capacidade associativa. Acho interessante. Pra que tanto volante? essas cornetas que eu não consigo entender. Mas tentando responder vocês, acredito que o Atlético vai jogar com três volantes na temporada que vem. Então por isso você precisa de um bom número de volantes. Beleza? Tamo junto. É nóis. Mais um Três Pontos Responde. Eu vou tentar fazer dois essa semana, tá? Vou tentar fazer dois. Não sei se eu abro no Twitter pra galera mandar perguntas. Enfim. Forte abraço.